Foi afastado de todas as suas funções administrativas e portas e pediu desculpas pelas falhas, mas afirmou que está ansioso em escolher o sucessor de 10 a 16. Daqui a pouco o governo divulga a lista dos terminais portuais que vão ser privatizados. O estádio do Maracanãe parece que quer fazer planos. O porto local aparece com o porto local. Você toca a música. Você toca a música. Taca. O porto local aparece com o porto local. O porto local aparece com o porto local. Abre olhos, ajo. Aqui você pode antecipar seus recebíveis, tem gestão de caixa, freqüisto para expandir seu negócio, internet tem que ir exclusivamente e, principalmente, um amigo interessado em fazer a sua empresa e a ajo. Ajo em empresas e negócios, o amigo com quem você pode contar. Abre olhos. Começa a semana, compra uma economia. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A Comissão de Valores Imobiliários absolveu hoje o ex-diretor da TeleminiCelular e da Amazônia Celular, ele é investigado por irregularidades em pagamentos de empresas de publicidade ligadas ao escândalo do Mensalão. Em 2008, a TeleminiCelular e a Amazônia Celular foram alvos de uma operação da Polícia Federal. Na época, foram acusadas de ter pagado R$ 127 milhões das empresas de Marcos Valério.